Olá, tudo bem? Aqui é o Newton pra mais um vídeo, e nesse vídeozinho aqui eu vou mostrar pra vocês o terceiro vídeo promocional de cartinhas da banda Pentakill, dessa vez com o Viego, o vídeo Oforosteiro, Pentakill 3 Lost Chapter, Riot Games Music. Então por isso, clica no curtir, se inscreve no canal e clica no sininho pra não perder os próximos vídeos do canal e bora aqui pro vídeozinho. Vamos lá? Viego, eu existo em um mundo de associação e sombra, quando eu gostei de todos os próximos vídeos. eu tenho que olhar além desses horizons monotonos para novos sonhos e visões para fazê-lo e ele vai ser maravilhoso o acesso que eu deixo no comentário fixado no topo desse vídeo que são Facebook, Instagram, Twitter e a Twitch no Twitch eu faço live quase todo dia no twitch.tv barra Notling Games às 8, 9, 10 horas eu vou ficando por aqui e até a próxima valeu